Minhas amigas, meus amigos, com muita satisfação demos início a mais um mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Dessa vez, referendado por 62.968 eleitores que acreditaram no nosso trabalho, que aprovaram as nossas ações e que permitiram trabalharmos aqui na Assembleia Legislativa por mais quatro anos, mudando para melhor a vida dos pernambucanos e garantindo oportunidade para todos. Tenham certeza de que com a participação de cada um de vocês, comemoraremos juntos muitas vitórias. Para nós, é fundamental a contribuição de vocês, a participação em nosso mandato, porque estamos pautados exatamente naquilo que defendemos durante toda a nossa caminhada, que é o compromisso com a participação popular. Transparência, ética e responsabilidade com o erário público é pauta do nosso mandato. A nossa atuação parlamentar na Assembleia Legislativa ganha fôlego. Estamos animados, ainda mais dispostos a continuar trabalhando por Pernambuco. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.